E salve galera, curioso que eu na área com mais um vídeo Estamos aí com uma participação especial do canal Kong Games aí com o Kong aí Fala aí Kong Tá bom, tá bom, tá bom É, o canal dele vai dançar Ah não O canal dele vai estar na descrição do vídeo Junto com o link do vídeo dele Do canal dele, beleza? Não sei falar que eu sou nudo Então galera, vamos lá Bora mostrar pra ele quem que é a família Craft aí Já vai lá no canal dele e faz ele bater aí 50 inscritos Me vinguei O link do meu canal vai estar aí na descrição do vídeo É porque eu tô com um aparelho na boca Cai Então vamos começar lá O vídeo vai durar 6 minutos Tá bom né O primeiro episódio Da próxima vez nós continua, beleza? Vai ali Vamos lá galera Vamos chegar sem inscritos Falta só assim que vamos ver Vamos mostrar aí quem é a família Craft aí Chegar sem inscritos E descobrir quem é a família Craft aí E descobrir quem é o Craft Game Beleza? Então vamos lá 3, 2, 1, vai Não, eu errei Não, na verdade eu sou nudo Mas não no Carcurs No Sky War Eu tinha feito um vídeo Mas o vídeo bugou, beleza? Não Eu me demiso Eu vou parar o canal Cara, tô passando uma vergonha Sem chance Aqui é o Craft Games E aqui é o Craft Games Vamos me ajudar aí Compartilha o vídeo aí com seus amigos Mostra aí quem é Craft Games aí Que se nós chegarmos na meta aí de ser inscritos Talvez sábado Ou talvez sexta Vou estar trazendo aí o primeiro vlog do canal aí Mostrando Não, você tá com o Chip Onde que eu tô? Ah, tá É, não vale não Não É só nos minutos finais Morreu? Eu nem te bati Ah, só que já Não, ah, eu errei É, meu bugou Tá, já tem 3 minutos de vídeo Cara, eu passo muito rápido como nós achamos de divertindo Você já morreu Cadê o Kong Games, hein? Cadê? Deixa pra lá Não, retira não Não, retira não Porque você acabou de morrer também Meu, tu tá Nós tá ruim no Skowar Ou no Upacur Galera Daqui a pouco vai ter um vídeo de Skowar Eu e o Craft Games É o que? Não vou falar mais nada Não, no primeiro, cara Ah, saí já De mim pra novo E você é Galera, eu acabei de escrever o bem Que eu sou o top 7 aí no Skowar Eu entro Ai Bugou Sempre quando eu entrei no No servidor de Skowar Mostra assim Tudo em inglês Eu pesquisei na internet O que que era aquilo E tava escrito assim O Ender Games Era top 8 no servidor de Skowars Top 7 Eu era top 8 Mas virei Top 7 no Skowars Ah, tá É Isso aqui é a corrida Corrida no Upacur Morreu? O meu filho Eu errei, cara Morreu também? Eu tô muito ruim É que eu só fico O Craft Nunca ficou passando na vida É Eu só jogo Skowar Que é Matador Eu sou profissional E É só que eu quiser É Vai ficar mais liso Opa, opa, opa Vamos ver Errou Opa Tô conseguindo Boa, boa Você não vai conseguir Terminar o Parkour É Nesse vídeo não Mas Talvez no próximo episódio Nossa O Parkour Eu feci Eu dei uma mojada Agora o Parkour Eu feci E eu morri Não, mas tem que ter linho chegado Todo Parkour Tem que ter linho chegado É porque Esse Parkour aqui é profissional Só pra profissional O que que eu não sou Eu não sei o que que eu tô fazendo aqui Eu sou? Eu tenho que estar lá nos mapas de Skowars Se Skowars Eu sou muito bom no Skowars Eu também tô de boa aqui Eu só morri Porque eu morri Não, senão Aí não chega nem no entado caminho Galera Já foi bastante tempo Morreu Vai Cadê o profissional? Não Eu não consegui de novo Cara Tá muito difícil Galera Só vamos aí Até o minuto sete Aí Sete minutos de vídeo Beleza E se vocês gostarem Esse vídeo tem que bater sete likes É Dez likes aí é minha meta E sete likes aí é a meta Mais de um mês Ó Correndo 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 Também Mas tá Correndo Não Cadê tudo Ah Pera aí Beleza Não Errei Nossa Eu ainda falei Errei Não Não acredito Eu também Fui eu Foi o Batman Claro Ele é o Robin Hood Ele é o Ender Games Galera Quem é seguidor aí Do meu canal Boys Bastante tempo Aí Já lembra aí Que o meu canal Era um bicho No meu primeiro vídeo Se vocês Ir arrastando Sério Se vocês ir arrastando Pra baixo Vocês vão perceber Que eu tinha Eu tenho um vídeo Sem intro ainda Porque antes Meu canal Era tipo um lixo Não É O seu primeiro vídeo Foi você Mostrando Que você gostou A 14% É Download A Download 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 0 2 2 3 3 Se mata aí Bora Se despedir Aqui do primeiro Episódio Que é isso Então galera Se você gostou Do vídeo Deixe seu like Vamos lá Galerinha Craft Vamos chegar aí A ser inscritos Rapidinho Beleza Então Falou Fui Que nóis Tchau 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 Tchau